Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece aqui em FalaGratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje pra quem pegou o jogo The Crew no mês grátis da comemoração de 30 anos da Ubisoft que vai até dezembro. Pra quem nunca viu eu tenho outros vídeos aqui do The Crew porque eu ganhei um aqui e eu fiz umas gravações mas não foi um jogo que eu animei muito em trazer porque no meio do caminhão eu dei uma desanimada. Galera, já adiantando, qual é o intuito desse vídeo? O intuito desse vídeo é informar pra vocês que eu vou estar trazendo vídeos com dicas sobre o The Crew. E a primeira coisa que eu já deixo em claro pra vocês é que nessa tela de início aqui você tá vendo a logo do The Crew Wild Run que é a DLC que tem do jogo. Essa DLC ela inclui 3 novos modos de corrida e mais um novo tipo de veículo que são as motos e os 3 modos e os modos de corrida a gente vai deixar pra falar um pouquinho depois. Só lembrando que isso, eu não sei se foi uma jogada de marketing da Ubisoft, mas se você tem um jogo base igual é aqui, ele vai aparecer com essa logo do Wild Run. Lembrando que também parece que esse mês eles vão estar lançando a nova DLC do jogo. Fica a critério de cada um comprar, eu particularmente não vou comprar, ok? Então, esse vídeo aqui tá sendo pra informar vocês que vai vir vídeos explicando muitas coisas do The Crew. Então, eu já entrei aqui no The Crew pra fazer umas configuraçõezinhas, mas como vocês podem ver, eu vou dar aqui um continuar pra gente, enquanto eu vou falando, eu vou mostrando um pouquinho pra vocês do início. Eu tinha uma outra conta que eu precisei me desfazer dela, por uns motivos aí, não vem ao caso, no qual eu já tinha zerado o The Crew e eu já tinha conseguido dinheiro pra comprar o carro mais caro do jogo, que é o Clegneseg A Gira R. Eu não lembro direito qual é o valor dele, mas é um pouquinho acima de um milhão, tá? E uma coisa que é muito escassa no The Crew é dinheiro. O dinheiro no The Crew é muito ruim de conseguir, também uma outra jogada linda de marketing da Ubisoft, porque o jogo possui dois tipos de dinheiro, tá? O primeiro tipo é o que você consegue fazendo corridas e etc, e o outro dinheiro é um dinheiro que você consegue comprando na loja do jogo, comprando na loja do jogo, o nome da Ubisoft. Obviamente que é bem tentador, porque os carros que você, os mais cobiçados, vamos dizer assim, eles são vendidos a esse cash, né? Vamos dizer assim, The Crew basicamente é um jogo que ele é pago, mas ele utiliza o sistema do Free-to-Play, no qual você consegue upar mais rápido se você investir o dinheiro real. Mas algumas coisas dá pra fazer, e uma das coisas que mais me desanimou com o jogo, foi que a partir do momento que você zera, você zera o jogo com uma quantia de dinheiro muito baixa, tá? E os carros são muito caros, 300 mil, 400 mil, 500 mil, e a cada corrida que você faz no modo história, né, pra quem não sabe o modo história, você é o Alex, você ganha valores baixos, você ganha, salvo engano, máximo, aí são 2 mil e alguma coisa. E quando você zera o jogo, você termina o jogo com algo aí, em torno de 200, 300 mil, só que se você for fazer as contas, 200, 300 mil, não serve pra quase nada, tá? Bem claro aí pra vocês. Então, como eu estava explicando pra vocês, eu vou trazer algumas coisas pra vocês, algumas dicas que eu aprendi na raça, eu tive que aprender na raça, porque, querendo ou não, os jogos da Ubisoft geralmente eles têm algum problema, a galera meio que não faz tanto vídeo assim, a não ser no próprio canal da Ubisoft, tá? Mas assim, galera, eu vou tentar trazer o máximo que eu conseguir pra vocês, o máximo de dicas pra vocês, é, como eu disse, lá no post no Facebook, caso vocês não saibam, tem o Facebook, a página tá aqui embaixo, tem o Twitter também, caso vocês queiram falar comigo, tá? Tá? É, amigo nesse jogo significa dinheiro, tá? Todas essas coisas que estão aparecendo agora, é, ponto de interesse, essas coisas, e estações de GPS e tudo mais, eu não sei se o nome se chama estação de GPS, tá? Mas, enfim, essas estações aqui de GPS, tudo isso que eu vou explicar, é, de pouquinho em pouquinho, tá? Tá? Cadê? Precisa geralmente sair um ponto pra missão? Ok, travou? Bom, eu acho que travou, pra variar. É, todas essas coisinhas eu vou explicar pra vocês, até porque ponto de interesse é uma coisa muito interessante pra explicar pra vocês, esses pontos de GPS também é uma outra coisa, e além dos carros secretos, né, dos ROT RODS que você encontra as partes dele, se eu não me engano, cada ROT RODS você tem que encontrar 20 partes espalhadas pelo mapa, e também eu vou deixar algumas dicas aqui pra vocês conseguirem fazer essas coisas, deixa eu, é, o jogo travou. É, bom, o jogo travou, esse vídeo já tá se alongando demais, eu não quero que ele seja tão longo, até porque eu quero renderizar e subir. Outra coisa, eu não tô trazendo os vídeos logo assim que o jogo lançou, agora no caso, dia 14, vocês vão tá vendo esse vídeo dia 15, às 2 horas da tarde, porque agora no dia 15 eu tô tendo prova, enquanto vocês estão aí, possivelmente, assistindo esse vídeo de 2 horas da tarde, eu estaria fazendo uma prova na propriedade. Então, assim que essa prova passar, eu vou começar a gravar uma sequência de vídeos aí pela frente, e vamos trazer tudo o que for possível aí pra vocês, pra vocês não desanimarem do jogo. É, pra quem quiser me adicionar, o nome tá ali em cima, gratiano, me adiciona lá, e adicione seus amiguinhos, chame seus amiguinhos pra jogar, porque como eu falei, aqui, é, amigo significa dinheiro, beleza? Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, aquele abraço, se você curtiu, deixa o seu curtir, e se não curtiu, deixa o dislike, o importante é você avaliar, e se você não é inscrito no canal e você gostou do conteúdo, se inscreve aqui embaixo, que eu vou tá trazendo o vídeo sempre que possível, beleza? Então, aquele abraço, valeu, falou e eu fui! Tchau, 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 tchau!